Na Panels Londrina, 10h56. Inadimplência sobe em Londrina no mês de maio. Isso aí, Inadimplência em Londrina subindo, diferente do que aconteceu nos últimos meses. E dessa vez, os dados do indicador do sistema de proteção ao crédito da CIO em maio mostraram que a quantidade de consumidores que não conseguiram quitar seus débitos e tiveram seu nome escrito no cadastro de Inadimplência teve crescimento de 24% na comparação com o mês de 2021, o mesmo mês. No acumulado do ano, mais que o dobro de consumidores tiveram o nome negativado, atingindo o aumento de 128% na comparação com os primeiros cinco meses do ano passado. Consultor econômico da CIO, professor Marcos Rambalducci, destaca que esse aumento acontece devido ao maior número de vendas do comércio nos primeiros meses deste ano. E realmente nós tivemos aí um aumento bastante significativo no mês de maio. E quando a gente analisa aqui todos os cinco primeiros meses do ano, nós percebemos que mais que dobrou na comparação com os consumidores, com o número de consumidores do mesmo período do ano passado. Mas isso se explica porque, na verdade, nós vendemos muito mais. O mercado varejista de Londrina vendeu muito mais. E quanto mais gente toma crédito, o número de consumidores que, porventura, não conseguem pagar suas contas também tende a aumentar. Apesar do crescimento da inadimplência, o estudo da CIO mostrou que o número de consumidores que conseguiram sair da inadimplência completou o quinto mês seguido com um percentual positivo. Em maio, 1% a mais dos consumidores que conseguiram limpar o nome. E no acumulado do ano, este percentual supera 130%. O número daqueles que conseguiram limpar o nome no mesmo período do ano passado. Mais do dobro também das pessoas, dos consumidores que estavam negativados, conseguiram limpar o nome na comparação com o mesmo período do ano passado. Me refiro aí aos últimos, aos cinco meses deste ano, na comparação com os cinco meses do ano passado. 130% mais consumidores conseguiram limpar o nome. De acordo com o economista, o saldo positivo na geração de empregos contribui para o índice de pessoas que deixaram a inadimplência e também explica o crescimento nas vendas. Por outro lado, a geração de emprego, principalmente emprego formal, aqui na cidade de Londrina, que ultrapassou 1.700 postos de trabalho somente nos primeiros três meses do ano, tem ajudado este consumidor que estava inadimplente a que tal a negociar sua dívida, tirando o seu nome da restrição cadastral. O Serviço de Proteção ao Crédito da Assil tem parceria com o SPC Brasil e reúne todas as informações referentes às pessoas físicas, jurídicas e outras consultas. 10 horas e 59 minutos, nosso prazo chegando ao fim. Hoje a gente não estourou o nosso um minuto, né? A gente sempre estoura um minuto aqui. E essa foi mais uma edição do RIC Notícias Dia, aqui na Jovem Pan News Londrina, 104.5. Obrigado pela audiência, pela companhia. Continue com a programação regional, nacional. A gente se encontra daqui a pouquinho no RIC Notícias Dia, edição Paraná, e amanhã, 10 da manhã. Amanhã não, gente. Cestou, Raquel. Cestou, olha. Voltamos à segunda. Voltamos à segunda. Voltamos à segunda-feira com muita informação para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Reforçando de segunda às sextas, às 10 da manhã, o nosso jornal local aqui na Jovem Pan News Londrina. Você pode nos acompanhar sempre através também do nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Segunda-feira, a gente está de volta. Até mais. Tchau, tchau. Você sabia que pode ter gente que você não convidou morando na nossa casa e que pode estar trazendo muitos riscos para a nossa família? Em 95% dos casos, os focos de dengue estão em casas e quintais. Você tem certeza que está seguro? Vamos acabar com a dengue em Londrina. Lave o bebedouro dos bichinhos de estimação, verifique vasos de plantas, ralos, calhas e caixas d'água. Não deixe essa visita entrar. Londrina contra dengue. Vamos cuidar da nossa cidade. Uma iniciativa da Prefeitura de Londrina. Fala, galera. Aqui é Rogério Morgado. E estamos com Nelson Freitas no nosso tal...